E tamo de volta com mais Batem Kytos Eternal Wing and the Lost Ocean. Vamos lá! Nós no episódio passado pegamos o espelho mágico, recrutamos algumas pessoas aqui, e eu acho que tem uma constelação pra gente entregar aqui, né? Vamos lá! This is the church. A gente tem como pá de nível um nível... Não, só a Shélia, mas eu não vou upar ela não. Vamos lá! Vou upar depois. Ô velho, eu tenho um Star Map. Eu tenho um fragmento do Sagitário. Toma aí pra você. O que será que eu vou ganhar? Ah, e nós temos que fazer a caça pela família do Kuzma. Provavelmente eu vou estar fazendo ela nesse episódio aqui, se o jogo me permitir. Vamos lá! Olha! Uma cana de açúcar? Obrigado! Eu adoro o suco de caldo de cana, é bom pra cacete. Só que tem problema de ter barbeiro, né? Que é aquele bicho lá que caga na... Ele caga na cana lá, aí solta uns verme, aí vai pro teu olho e tu fica cego. Só descobre 20 anos depois. Vamos vazar aqui. vamos lá 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 deixa eu desativar os incantos aqui tchau 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 e vamos passar vamos passar daqui desse lugar aqui nojento bom o negócio é o seguinte vamos voltar na casa do kuzman porque aquele cara lá falou e ele ia ver a mulher e o filho lá na casa do kuzman o porra essência de magna guardado aqui e como é que sai daqui e eu quero sair e não é que vai embora e o jogo não me deixa embora não o ué falar o jogo não me deixa embora não galera e peraí tá de sacanagem comigo né o ué o jogo não olha isso cara eu não consigo ir embora por aqui eu vou ter que pegar o dragão como como viá aí fudeu já volto ah lá barnet tá tudo bem pra mim usar o dragão branco não é é claro rainha chélia pelas batalhas que você terá à frente você precisa chegar com o dragão branco talvez ele seja a sua única chance naves comuns não seriam capazes de durar muito mas antes que você suba nela tem mais uma coisa que eu gostaria que você fizesse rainha embora o dragão branco é muito apegado a você não parece que ela é ela não pense que ela é sua ela só foi passada para você assim como ela foi passada para vários cavaleiros antes de você por gerações então eu gostaria que você cuidasse dela como como uma de nossas cavaleiras olô as quatro esculturas de gelo aqui são esculturas de cavaleiros que já montaram o dragão cada um deles era um veterano especializado em uma arma particular mas essas esculturas não parecem que tá faltando alguma coisa Rainha Shelly se você entende a alma dos cavaleiros faça com que a arma que está faltando complete a escultura é claro você deve você deve deixar um escultor profissional trabalhar fale com escultor qual arma ele vai querer colocar se conseguir entender sobre todos os cavaleiros o dragão vai permitir que você voe nele agora e a proteção dos cavaleiros esteja com você maluco pera aí deixa eu ver aqui a gente tem que procurar aquele escultor que vive na cidade né caramba tinha um cara bem aqui a gente tem que achar o maldito escultor agora para ele fazer para a gente um cara aqui ele não tá mais aqui vamos procurar ele em pulsa eu acho que eu sei onde é que o nojento tá ele devia tá aqui mas eu acho que eu sei onde ele tá vamos vir pra cá caramba eu tava procurando a saída o jogo não me deixa sair ah o cara não tá aqui ele deve estar lá fora vamos lá vamos rápido ligeirinho será que ele vai estar aqui não ahn ah lá ganhei um chá verde obrigado mas o cara não tá aqui não ahn ele deve estar pra cá ele deve morar pra cá ahn ahn aqui é onde o pessoal pesca ou é onde ele mora deixa eu ver ahn nananana 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 não sei o que rainha blá 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 ahn não é esse cara não é esse cara deve estar em outro lugar será que tá aqui ah ele aqui ó ele é o escultor essa é a criancinha meu pai nunca nunca cumprimenta meu trabalho mas eu vou ser eu já sou um escultor como ele ele só não admite cala a boca moleque tu nunca vai ser um escultor ahn ahn rainha chélia ahn ahn me desculpe falar com você assim o que posso fazer por você na verdade eu gostaria que você fizesse umas esculturas para os cavaleiros na sala do ritual poderia vir comigo agora ahn vai ser um pouco difícil ahn quando eu fui pro castelo ahn eu voltei cheio de ideias para uma escultura ahn eu gostaria de testar minhas técnicas ahn vai levar um tempo me desculpe rainha chélia mas tem algo é algo que eu não posso fazer no momento afinal de contas eu sou um artesão com espírito livre talvez isso não soa respeitoso mas meu filho júnior aqui pode ir no meu lugar oh louco eu critico ele o tempo todo mas ele é muito bom eu aposto que ele fará um bom trabalho majestade ok ahn vou falar com seu filho caralho a criança vamos lá moleque ahn eu gostaria que você me fizesse um favor você se importa? e eu ouvi do meu pai vai me deixar esculpir estátuas do castelo não vai? pode contar comigo farei meu melhor quer que eu faça elas na sala do ritual certo? ahn eu ouvi eu vou pra lá agora quais materiais garoto? ahn eu preciso de neve não pode ser qualquer neve tem que ser a neve brilhante ô filha da puta tá eu preciso eu já tenho a neve brilhante não tenho? mas eu preciso de uma neve brilhante? ó vamos ver aqui ó ó eu tenho a a ué não tenho? porra eu vou ter que pegar mais uma neve eu acho que a neve brilhante que eu tinha ela virou neve normal vamos lá moleque filha da puta vai me fazer pegar neve cara vamos lá vamos lá fora rapidão trrrrrrum zum pelo poder do emulador no encounters vamos lá liga no encounter e vamos atrás de neve tem uma neve brilhante bem aqui eu acho aqui ó sparkling pronto ahn vamos colocar ué ué eu esqueci como é que libera a neve cara eu sou burro porra eu esqueci como é que solta o magnus ae é o tab mano é o tab que solta as paradas eu acho que a neve ela vira a água com o tempo não vira? vamos pegar aqui será que eu vou prender mais de um? vamos pegar várias sparkling snow deixa eu ver aqui eu vou mandar embora isso aqui eu vou mandar essa pintura feia embora também eu vou continuar pegando pronto peguei o suficiente tchau tomara que seja o suficiente aqui cara vamos lá corre aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rápido na sala do ritual Não é aqui Aê, pronto Deixa eu ver se tá tudo aqui Eu peguei várias neves aqui Eu não sabia se estava de muitas Provavelmente eu vou errar, né? E eu vou precisar fazer várias armas, né? Vamos vir aqui Vossa majestade, vou precisar de qualidade A melhor qualidade do material Eu trouxe as neves Eu trouxe, moleque, filha da puta Toma aí, ó Ok Agora ele tem todos os materiais Tudo que ele tem que fazer é checar as esculturas Bom, esse aqui parece que usa uma espada de duas mãos Tem algo escrito nessa escultura Talvez as palavras de um cavaleiro Que colocou Talvez as palavras do cavaleiro que foi modelado Eu posso aguentar qualquer ataque Protegendo Proteger é o meu pote Esse pedaço de metal é minha vida Olha Eu acho que é Escudo Se ele pode aguentar qualquer ataque O pedaço de metal é a vida dele É um escudo, não é? Vamos lá Ok, rainha Vamos lá Faz aí, moleque Deixa eu ver Tem algo escrito aqui Minha filosofia Acerta um golpe que finaliza com uma mira precisa Nada escapa de mim Ah É um arco Um arco, é óbvio Pronto Agora vamos ver os outros Ah Tem algo escrito aqui Milhões caíram diante de mim Eu corto puro E esmago Com essa longa lança que é minha amiga É uma halberd A alabarda, né? A alabarda corta Fura É pesada Vamos lá Tem algo escrito aqui? Vamos lá Não tem nada que eu não possa cortar Mesmo uma parede com mil soldados Não é nada pra mim Essa lâmina grossa É o meu coração Machado Machado só serve pra cortar Pronto Eu acho que a gente conseguiu todos Vamos lá Ok Coloca aí, moleque Faz tudo aí Vai, moleque Tem que dar uma noite com o moleque Filha da puta Ah, porra Você vai levar uma noite pra terminar? Tá de sacanagem comigo, né? Porra, moleque Que merda, cara Caralho Vamos sair, então Vamos fazer uma luta Vamos lá Ah Desativa o Quer dizer Ativa o no É Desativa o no Encounter E vamos tretar Porra, o moleque Vai ficar ali fazendo Vamos cair na porrada Com os inimigos aqui Vamos lutar uma ou outra Uma ou outra vez E depois volta pra dormir Fogo Luz Agora já era Deu merda Veio água Fogo Trevas e luz Juju Tá de sacanagem, né? Mas o fogo Deu um dano bom Ah lá Se buffou Esse piso tem que morrer rápido Deixa eu ver Ah Trevas Peixe Que então de dano Morreu, não morreu? Morreu Agora eu vou ter que bater Com o vento aqui Vai tomar Misturei água com vento Num bicho de gelo Aí é foda Vento já não é um elemento Muito bom Mas a gente vai ter que usar Quatro Deu pouco dano Agora vai ter que ser água 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 Vou tacar só água aqui Ah lá Storch Wind Água 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 Deu distorch Wind Mal ver o dano Que isso vai dar Eu tinha me esquecido Desses combos especiais Que a gente pode fazer Porque a gente não tá mais Com calas, né? Então eu não tinha me lembrado Quarto modo especial são Fogo Fogo Trono Vento Fuego Carvalho Eu só vou dar um uppercut Só pra ficar bonitinho O final Porque É dano de água Fica lá Morreu Quatro mil Aqui ó Olha isso Erupting Flails Isso aqui dá um dano bom Vamos lutar contra mais um aqui Sem problema Vamos lá Água Água Trevas Trevas Tomou Presentão Podia ter sido mais forte, né? Esses bichos são educados Eles se buffam Ao invés de atacar de uma vez E já congelar Eles dão uma buffada antes, né? Isso facilita muito o nosso trabalho Vou matar primeiro do meio Toma Toma Vou ter que misturar os elementos Até que sacanagem comigo, né? O bicho se defendeu de tudo Ah, não deu pra matar, cara Misturei um elemento no outro Vai tomar Morreu Filho da mãe Pronto Vamos finalizar o outro ali Luz Não tem mais nada Droga, hein? Caralho, só 79 Defende 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 Não tem como fazer nada Vamos tentar resistir Seja lá o que for Caraca, não funcionou Caraca, que bicho escroto Dois Dois Freeze Bomb De uma vez Caralho, quase matou o moleque Vamos dar pra ele aqui Dá pra curar o status dele Com a flor de fogo, eu acho Ah lá, curamos aqui Caralho, não é possível Não é possível Que eu não vejo item de dano aqui Vai começar a palhaçada Ah Olha isso, cara Aê, escudo Caramba, velho Vou tomar congelamento de novo Olha o babaquice Vamos dar o Wirinji aqui Toma, espero que tu morra Morreu Ah, não morreu Eu não tenho como atacar Toda hora vem item de defesa Cacete Ah, vai matar o cara, velho Porra de Shelly É com carta ruim Ah, eu não sei buildar até hoje Essa merda de boneco, tá Eu saio tacando as cartinhas É esse o problema Eu tenho que aprender a buildar A merda do boneco Ah, vai bater nele Quer ver? Ah, usou o pó congelante É o filho da puta Ah, vamos lá Bate Bate Pronto, acabou Vamos lá Explosive battle Agora já era Agora combou Fudido Dois de fogo Dois de trefo Três de fogo Toma, morreu Tomou 1157 Nojento Caraca, bicho Eu vou tirar esse merda Doce Lude Vou colocar a A Sabina Pra ela poder Dar mais dano Deixa eu vir aqui A gente ganhou um XP legal Mas eu prefiro botar a Sabina aqui Até porque ela é a porradeira Vamos voltar pra cidade Já dá pra dar uma dormida A gente ganhou um XP maneiro Fazendo essa luta aqui Vamos ver aqui O moleque falou Que em uma noite Ele fazia parada Rest your wings Pronto Descansa aqui Sem problema Descansado E depois a gente só vai lá Ver o que aconteceu Shop Deixa eu ver se dá pra vender Não dá pra vender nada aqui não Vamos voltar Vamos ver se o moleque construiu as estátuas de merda Vamos lá Ah lá Tava tudo certo Ah rainha Elas estão perfeitas Essas são as melhores esculturas que eu já fiz Em toda a minha vida Ah lá o arco Ah lá o espudo Ah lá a alabarda E o machado Meu amigo Ficou bonito mesmo Ah lá o dragão O dragão ganhou minha permissão Pera aí Tá muito rápido Eu sabia que você podia Rainha Shelly Você completou as esculturas Um sucesso Como prometido mais cedo Você é a sucessora do dragão branco O dragão está pronto para o porto Ir para o porto de pulsa Aquela nave que você estava rainha É o Mindbeer Eu me lembro Da que aquela era a nave do rei Ladekan Vamos levá-la para a diadema com você Agora vá Maluco Vamos lá Pera aí O que você tem pra mim? Ah não tem nada não O garotinho fez um ótimo trabalho Ele é realmente bom Igual o pai O pai tinha dito Que ele era bom né Vamos salvar aqui Porque se o jogo crachá A gente vai ter problema Não vou querer catar neve Tudo de novo não Será que eu vou poder montar Um dragão daqui Ou vou ter que vazar Eu acho que eu vou ter que ir lá Para onde o Mindbeer estava né Caralho Isso eu confundo Cara esse castelo é tudo igual Velho Eu não gosto não Muito parecido Vamos ver O dragão vai estar lá no lugar Que o bicho estava O Mindbeer Provavelmente Eu vou ter que É o dragão está lá no lugar Onde o bicho está Vamos lá Vamos lá Rapidão No Encounters Só rápido Só correr rapidão Vai 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 Ué Ah o dragão Velho Ah porra O dragão não está aqui Está lá em cima cara Bicho que confusão cara Esse episódio aqui Vamos lá O dragão vai estar lá Na região de cursa Igual a bruxa falou Eu li Eu li a porra do negócio E vim errado Eu sou um imbecil O dragão vai estar Desse lado aqui ó Ó Que merda cara Vamos lá Vamos lá dragão Bem vinda de volta Majestade Todo mundo está ali Peado Cala a boca Como é que eu monto Dragão Aê Vamos lá Let's ride Caralho todo mundo Nossa isso não é seguro não Não tem um cinto de segurança Por favor Perdoe-me Vossa majestade Mesmo com o espelho oceano Você pode não conseguir recuperar alguém tocado pelo deus maligno Alguém levado pelas trevas Para conseguir salvar o mundo Você vai ter que desistir dele Não tem Não há esperança Caralho Ela mentiu Velha filha da puta Ela mentiu E eu não posso controlar o dragão Eu quero Eu quero escolher para onde eu vou Ah meu Deus do céu Shélia Rainha Shélia Por que você não disse para nós que era a rainha de Wands Minhas desculpas Eu não tinha certeza se encontraria algo lá E eu não me senti Não achei que fosse certo Falar para todos vocês naquela hora Mesmo que não soubessemos de seu status Eu peço desculpas por qualquer desportesia rainha Por favor Rei Ladekan Eu sou só Shélia A mesma de sempre Bom se você insiste Obrigado por ter entendido Não Eu que deveria te agradecer pela tremenda ajuda Oh rainha Quer dizer Shélia Estamos do seu lado Ainda há esperança Vossa Shélia Você parece bem estranho Milord Eu pareço Eu suponho que Estou numa situação difícil Ah lá Todo mundo rindo O mundo acabou Eles lindos Ok Dá para eu me movimentar Ah Mais diálogo Eu quero poder ver os Os filhos do Kuzman Sim Por enquanto eu posso ser a Shélia Só a Shélia Enquanto eu estiver aqui Eu posso esquecer sobre o que eu sou O fardo que eu carrego Como a rainha do gelo Agora tudo faz sentido A pele pálida dela A roupa dela com capuz Ela vem de uma região gelada Ah O que eu estou falando É Simanca Shélia Amanhã é o dia Mezenga Amanhã nós vamos Fazer o que podemos E selar o End Magnus Ou destruí-los Salvaremos Calas das garras de Malpécio Barnet disse que é possível Liberar alguém da maldição Tudo vai ficar bem Não é? Ah Tem certeza Vamos lá Vou falar que sim Obrigado Mezenga Você não tem ideia Do quanto eu me sinto melhor Com você Vamos usar tudo O que temos amanhã É mas eu quero ver As quests Side missions Eu quero zerar agora não Bom então Estamos partindo para Mintaka A capital imperial Ainda não Vão com Deus O futuro do mundo Descansa sobre seus ombros Rapaz Não Agora não Eu posso me movimentar Para onde eu quiser Eu acho Eu tenho quase certeza Então eu não vou Ir para Mintaka agora Eu tenho quase certeza Que eu posso ir Para outros lugares Primeiro né Ou é o final do jogo Se não Eu não vou fazer A família do Kuzma Ah Vamos falar Com esses animais aqui Eu já falei Com vários animais Eu acho que eles Simplesmente vão aparecer Lá no castelo Eventualmente né Então para As constelações Que estão faltando Aparentemente São constelações Que eu Pego lutando né Porque todas elas Ou explorando Alguns lugares Ou lutando Pelo que eu percebi Ahn Cara Maluco Dragomba direto Não acredito Boa sorte Volte em segurança Ah eu posso escolher Para onde eu vou Não posso Você está de sacanagem Cara Ah mano Vamos ter que Prosseguir aqui Mesmo sabendo Que Eu não posso Mover o personagem Caramba Está tudo quebrado Aqui Alguém passou por aqui Está cheio de monstro Em Mintaka Tem uns demônios Na capital do império Ah é Depois que o imperador Morreu E a A melodia Dominou tudo Ela soltou Os demônios Aqui cara Nossa Ele está Ele está Com o pescoço Ensanguentado Sem pulso Caralho O cara morreu Vamos salvar aqui O jogo Está ficando sério Aqui Deixa eu vir aqui Com a party Eu vou deixar O Guibara E a Sabina Na moral Deixa os dois Porradeiros No grupo Vou botar Os dois Maguindo Esse demônio Aqui Esse bicho É novo Olha isso Vamos lá Vento Trevas Ele deve ser Resistente A treva Mas eu vou usar Mesmo assim Para combate Eu acho Depois dessa parte Aqui A gente vai poder Voltar Voltar Escolher Para onde vai Na cidade Provavelmente Beleza Ele é resistente Para caramba A treva Deve ser Então fogo Toma Fogo Fogo Toma Esse boneco Aqui Socão Ele é resistente Contra fogo Também Será que é água Então Olha Vento 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 Ele é mais fraco Do que Caramba Deu um escudo Foda Aqui Vamos ver aqui O bicho Tem um escudo Foda Aqui Pronto E essa pessoa No chão Aqui Eu estou vivo Me desculpa Eu não consigo Ficar em pé Vou ficar bem Ajude os outros Ok Uma pessoa Preocupada Com os outros Olha o cara Com o bichinho Dele aqui O que aconteceu Com a paz Há um tempo Atrás Tem monstros Está tudo Contelado Três Os bichinhos Subiram Na confusão Você seria Gentil E pegaria Os últimos Para nós Que é da puta Tá bom Vamos achar Se eu achar Os bichinhos Dela Eu vou Pera aí Ah Ah tá Tem que tomar Cuidado Dos bichinhos Ela me deu Por que ela me deu Esse bichinho Vamos pegar A chama Desse negócio Aqui Que a gente Vai usar Esse fogo Lá no castelo Se a gente Voltar lá Para poder Dereter Uma parada E por que Essa mulher Me deu Um bichinho Desse aqui Eu vou Usar ele Para atrair Os outros Provavelmente Né E ignorar Esse bicho Aqui Que a gente Já lutou Por favor Ajude a garota Uai Eu tecnicamente Ajudei a garota Já Até os soldados Não poderam Derrotá-los Esse cara Esse bicho Vagando aqui Caralho Três Vamos lá Porra daria Água Vento Vento Luz Água I Eu vou usar Demons of Darkness Porque vai dar Um dano alto Mas não é Uma habilidade útil Sendo muito Sincero Não morreu O dano foi menor Justamente por causa De Ah O bicho é fraco Contra água 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 Iel Unha de cristal Pronto Morreu Eu acho Morreu Então é água O ponto fraco Deles Interessante Tabuleta de força Ahn Vamos defender Eu não consegui me defender Do primeiro ataque Filho da mãe Eles dão dano de fogo Tanto que a espadinha Brilha né Defende 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 Maluco Parece uma tartaruga ninja Tem até um casco Ahn Vamos lá Água 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 Vento Vento Eu consegui congelar o bicho Ah lá Deixei na merda 700 de dano Que bom que Sabina E o outro cara Tem dano de água Deixa eu ver Fogo Fogo Vamos usar o Soul Flash Nele que ele morre Soul Flash Dá um daninho Bão Vai fazer Pá Correu Acabou Tomar dano de luz Aí Dano de light Dano da enel Toma dano Toma dano Vai tomar Vanishing grenade Porque eu não tenho outra coisa Vanishing grenade Vento Vento Água Vento Vento Cacete Esses bonecos Tão fortes Beleza Parece que eu resgatei Todo mundo aqui Vamos passar daqui Eu tenho que achar Os gatinhos Daquele casal de velho Ali Depois eu tenho que olhar Esse cara Vende as coisas ainda Bem-vindo Ah, o cara vende No meio da confusão Cara Deixa eu ver O que dá pra comprar aqui Vento nível 3 Não tem muita coisa Vamos comprar um Deluxe Green É um item É um item Maneiro Comprar uns kebab Aqui Vão vazar Esse soldado aqui Aham Olha pra mim Olha que desgraça Eu sou Desculpe pelas coisas ruins Que eu disse sobre você Que bagunça Essa nação está Eu tô uma bagunça Ah lá O cara tá Tentando se arrepender Dos crimes Vamos lá Água Luz Light Luz Pote de ar Luz Vai tomar Perdeu uma vida Ok 600 Soco Água Voz Vamos tirar uma foto dele Tira uma fotinha dele Olha lá Bonitinho Tira uma foto do bonitinho Eu acho que O jogo vai me dar uma chance Nossa Olha isso Eu vou tirar uma foto O jogo vai me dar uma chance De voltar Provavelmente Você me salvou Obrigada Vai me dar nada não Tá tudo bem Assim que eu me acalmar Eu vou me esconder em algum lugar Mais quieto Ok Eu vou na casa Do Liu De ver se dá pra pegar o item De lá de dentro Quando a gente foi pela primeira vez Tinha o item Mas a gente teve que vazar Vou ter que usar trevas Trevas Fogo E é isso Pronto Não tem mais o que fazer Água 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 Toma Maluco Muito dano Esses personagens Destroem esses inimigos Aqui né Defende Me matou Me matou What the fuck O cara me matou O cara deu hit kill Na xéria Maluco Que filho Uma égua Eu tô sem a plantinha De ressuscitar Meu irmão Então é isso Que essa habilidade faz Eu pensei que sobe o fácil Que desgraçado Olha a tara Obrigado Eu tô bem Vou ficar bem Por favor Agile os outros Beleza criança A xéria tá morta 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 A xéria tá Morta Vamos ver aqui Caralho Cara O bicho Foi lá e Põe um hit kill Na mulher Vamos lutar Nossa Que cenário estranho Não é um cenário normal Cura aqui Com a florzinha Pronto Próximo turno Eu vou acabar com eles Toco Soco Bate Bate Soco Soco Vira Botamos ele até Pra queimar Lá 39 de dano De fogo Defende 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 Caramba O que esse ataque fez? Deu um debuff em mim Com o ataque Vou me defender Desse que eu tiver aqui O elemento que não for bom Eu vou usar Aí Termina de matar aqui Com água Vamos lá Acho que ele vai morrer Correu desgraçado Luz 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 Porte Toma Sou flash Está morto Eu acho que agora Ele vai tomar um dan Fudido Na moral 920 Morreu Rápido, hein? Cucumbers Ah lá, pepinos Picles, eu acho O monstro já foi Eu, eu tô bem Eu tô pedindo que tava morto, não se preocupe Ai, velho Idoso é covarde, galera O idoso é covarde Eu falo isso Idoso é covarde All people are cowards Ah, me pegou Vou ter que lutar aqui, vamos lá Água Ih, fodeu Fodeu Fodeu, só tinha um Ah, soco 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 maluco só dando foda É uma pena que eles são resistentes a pouco Trevas Voz Morre 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 Morreu, boa Eu não usei especial Porque eu queria que ele morresse Pros ataques de trevas Ah lá Esse negócio quando é usado em aliado Buffa Quando é usado na gente É morte, né? Defende Morre não Beleza Caralho, tomei aquele debuff de confusão Ah, deixa eu ver Fogo Vento Sou flash Vou ter que bater porque eu só tenho dois inimigos, né? Não vale a pena se curar Eles podem dar hit kill na gente Por que eu me curaria Se eles podem dar hit kill na gente Meio que é injusto, né? Ah, porrada Porrada Caralho, só dando feed Vamos dar um vanish Grenade aqui Morreu Olha Defende Cacete, cara O bicho tacou duas vezes Vem pra isso aqui Água Vento 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 Água Cristal Meu amigo 714 Não morreu Ah Safado Então toma fogo Morreu Eu tenho Essa luta Demorou, hein? Eu tenho o espelho do oceano comigo Que é um item que cura 1k É aquele item que eu peguei da rainha Ah, lá Uma lula Squid Interessante Ah, vamos ver aqui Fire Magnus Já tá todo mundo mais upado de nível do que antes, né? Eu não queria tá lutando assim, mas tudo bem Vamos ver se tem algum gato aqui pra reclutar Pra salvar Oh, criança Oh, criança Tá todo mundo bem? Mais ou menos, né? E aí, velha? Ah, não conseguimos escapar a tempo E agora os monstros estão por todo lugar Eu tenho que me esconder por um tempo Tá bom Pelo menos a menina tá aqui Tá bem Vamos na casa do Liute Que é aqui em cima, se eu não me engano A gente ainda não foi lá depois Pra catar itens Talvez tenha até um especial melhor pra ele lá Ele foi esfaqueado no estômago Não tá mais respirando Maluca Tá todo mundo morto Tentando animá-lo Mas ele já se foi Maluco O cara tá morto mesmo Será que a família do Liute se foi também? Ah lá, peguei Flores bonitas Aqui tinha um item, pô Ah lá Intermezzo É pra ele É pro Liute Ah, vamos ver aqui Em party Edit Eu vou tirar O Vivar E colocar ele O Liute Foda, mano Deixa eu ver aqui Ah, agora a gente precisa de luz aqui Pra matar os inimigos, né Porque eles são Trevosos, né Vamos lá Tira esses ataques de De trevas que são ruins aqui Porque esse aqui Eu vou tirar Esse aqui Do peixe podre Colocar só o que tem luz aqui Acho que nem tudo, né Colocar status Olha Vou colocar sacred Não sei o que nele Pra poder ressuscitar Alguém que morrer O que tem aqui nos armários? Opa Papel de arroz Rice paper É bom ter os personagens Com dano de luz Pra gente poder Matar eles rápido, né Cara Esses demônios Estão destruindo tudo, né Não tá sobrando Ninguém vivo É diferente De qualquer outro ataque Que o jogo já teve Vamos entrar aqui Vamos ver O que tá rolando aqui Ele tem um ferimento No pescoço Já foi Água O pote Vou ter que usar trevas aqui Eu não tenho uma escolha Se eu não me engano Esse pote de vento Fica mais forte Quando a gente usa Wind e El Mas a gente tá sem Tem que combar Com uma carta específica Deixa eu ver Luz Porrada Vamos testar Vamos testar esse intermedo Vamos ver como é que é Fiquei curioso agora Cacete Ele joga um negócio Explode na cara do bicho Isso é o oposto Isso é o oposto Do que tu faz E aí maluco Eu consegui Cara Eu salvei né Os outros Estão todos mortos Vou ficar bem Outros podem estar Vivos Encontre-nos Eu achei Uma constelação No pote Eu tava muito assustado Pra ir lá fora lutar Então eu me escondi Oh carai Desci porra Sobe Aí Eu sou estúpido Que eu tava pensando Em vender meus pods Aí ele não pode mais voar né Ainda que eu tenha dinheiro Agora Eu não tenho como ir embora Me ferrou maluco Vendeu tudinho né Eu devia ser mais garantista Vamos acabar com isso aqui Salvar mais uma criança Luz Vento Pote Vento Vamos tacar o Whispering Wind Esse especial Não me lembro É novo né Cacete 500 Dano bom Água Soco Água Machadão Na cabeça Ok Salvamos uma criança Obrigado Eu vou ficar bem Ajude os outros Porra criança Vai pra um lugar seguro Criança Tá dando mole aí Porra Tá dando mole Criancinha Esse Isso não tá acontecendo Ser um escolhido Pelo imperador Ter nascido nessa nação E agora morrer Ah Aquele moleque arrogante O que eu faço Tá tudo bem Se a gente se esconder em casa A gente vai ficar bem Os soldados vão cuidar de tudo Rapaz Os soldados Não tão dando conta não O que aconteceu O que está acontecendo Com o império Por que nós Cidadãos nobres do império Estamos sofrendo esse horror É doido Agora vocês estão sentindo Na pé né Né Vamos lá Rapidinho Ah filha da puta Muito rápido Não deu pra passar Luz Luz Logo o ponto fraco do bicho Luz e água Temos sorte aqui Pronto E então Quase metade da vida Esse aqui agora Trevas 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 Vou tacar só skill Não vou gastar coisa de nada Não Trezento Ah Apanhou bastante Vai Toco Voice Pelo Toco Hurrican Blame Será que ele morre? Lâmina furacão Nossa senhora Correu Tipo for Ok Vamos lá Trevas Fogo Eu não tenho mais nada Filho da mãe Os dois negócios Ele é resistente Fogo Fogo Cara Vou usar água Vou misturar Ah não deu Droga Usa isso aqui Usa isso aqui Usa isso aqui Usa isso aqui Acho que ele morreu Morreu Não vou precisar usar mais nada Quero ficar gastando coisa à toa Aqui Beleza Conseguimos Vamos vazar aqui A fortaleza imperial Ou asa Vamos pra asa A asa Tá bem Eu tô com fome O que eu posso dar pra criança Água Ah Dá pra ficar dando item pra elas As crianças estão pedindo Me dá água Ô criança Filha da puta O gelo derreteu Virou água Pristina Toma criança Desgraçada Toma água Vamos vim aqui Agora no cara Então Você tá dando coisa Pras crianças Beleza Ele não vai me dar nada Vamos visitar a igreja Vamos botar uns pontinhos aqui Dos characters Não jogo Não Eu tentei o negócio errado Vamos lá Acelera Pronto Rezar Caraca Três níveis Vamos lá Beleza Opa Um nível só Quase que a Sabina Pegou mais um Por isso que eu não queria O pau Do neves Porque eles já estavam Quase upando Dois níveis Vamos lá Mizuchi Pô Será que quando o Kalas Voltar pro grupo Se ele voltar Ele vai voltar no mesmo nível Vamos colocar A nova constelação De Ara Aqui Vamos lá Velho Lá embaixo Ô Completou Ah não O mapa Tá começando A brilhar A restauração Da constelação Deve ter reativado As funções Do mapa Mas ainda Não tá completo Quando todas as constelações Estiverem restauradas O mapa vai Recuperar A verdadeira aparência É Mas brilhou E aí Caralho Elmo de cristal Obrigado Leve isso Ô louco Magical beans Death O que que faz Desses magical beans Sinceramente Curioso agora Ah Resiste A morte Obrigado Ele me deu Um resist Death Interessante Interstein Obrigado Eu vou pegar Esse cálice Aqui Porque ele tem Chance de curar A morte É um bom item Deixa eu tirar Deixa eu ver Uma parada Aqui Ah Eu tô com esse aqui Que cura 100% Mas eu vou tirar Vou tirar Esse gel Aqui E colocar Mais um aqui O cálice Sagrado Vamos lá Vamos vazar Let's vazar Aqui nessa cidade Tinha umas side missions Pra fazer Tipo pegar uma pedra E entregar Pra um velho E tudo mais Mas acho que Eu não vou fazer Elas não Cara Não tem interesse Não Talvez eu venda A foto Vamos vir aqui No NPC Não tem como Vender uma foto Ainda Porque não tá Revelada Essa foto Não foi revelada Ainda Depois eu vou ver Ver o que dá Pra comprar aqui Vamos comprar Um remo De luz Aqui Uma garra Foda Aqui Pronto Comprar uns Itens Bão Aqui Tá muito Caro Caramba Vamos vazar Depois eu vou voltar Aqui A gente vai fazer Umas missões Aqui Vamos lá A fortaleza imperial Não tem demônios Aqui Onde estão os demônios Você Você aí Você não tava na caverna de lava Sim Quem é você Só um soldado Mas eu tava lá também Eu vi o imperador Eu vi o imperador mudar E virar aquela fera Então Melodia e o general Vieram E o que eles fizeram Eu fiquei com muito medo Eu corri O que aconteceu com o nosso mundo Eu sinto que tem algo estranho acontecendo Coisas loucas Por favor nos ajude Melodia e o general Fadron Estão lá dentro da fortaleza Enquanto conversamos Tramando alguma coisa horrível Sem dúvida Por favor faça algo Eu tô com muito medo Tá tudo bem A gente tá aqui pra ajudar você Sim por favor Proteja o povo até lá Eles precisam da sua ajuda Como um soldado Sim sim Absolutamente Você tem razão Então Melodia Os outros estão na fortaleza Sim Mas tá cheio de mortos Então por favor Por favor Cuidado Obrigado Você Você tome cuidado também Eu vou fazer o que eu puder Pra ajudar na cidade Vai lá maluco Ó o cara me reconhece O cara reconhece meu poder Pera Esse tanque aqui Vai me atacar? O que? Caramba Eu pensei que fosse Eu nunca imaginei Que esse bicho fosse me atacar Eu pensei que fosse um Agora fodeu O ponto fraco dele é trevas Porrada Porrada com água Soco Boneco Hurricane Blade Eu pensei que esse bicho Fosse ajudar Contra os demônios Mas o bicho tá Morreu? Matando Caraca Essa mulher é muito forte A Sabina é poderosa demais Né? Ah lá Veio uma carne Inclusive Vamos acelerar Com essa merda Lugar grande Pra cacete Ah lá Wave Cutter Light Flare Nível 4 Light Flare Light of Flare Light of Flare Deixa eu ver aqui Ahn Tira esse Light Flare Nível 2 Coloca O Light of Flare Nível 4 aqui Tira esse daqui Coloca O Light of Flare Nível 3 Pronto Vamos lá Aqui pra baixo Tem algo Eu acho que não Ó o portão abrindo O portão já sabe Que a gente é foda Ele abre Melodista aqui Precisamos salvar Carlos a qualquer custo Não é Bezenga? Maluca A qualquer custo Ahn Uma bandeira Cerimonial Olha Não me lembro Como é que navega Por aqui Esse é o primeiro andar Obviamente Vamos lá Luz Não Só tem Merda Vai tomar Luz Dá bastante dano No robô Embora ele seja Uma máquina Roto Roto Rois Garras de batalha Acho que eu matei já Não morreu Só deu 35 de dano Dano físico É muito fraco Contra ele Pelo que deu pra perceber Esse robô é forte Contra dano físico Caraca Robô forte Deve ser só elemento Da fraqueza desse bicho Usa o chá verde Ali na menina Só pra topar A vida da desgraçada Até agora A gente não viu Um chefão Veja que a gente Foi lá pro negócio Do gelo Eu não considero Aquela rainha Como um chefão Não Era um desafio Minigame Sei lá Não sei se eu vou Ficar matando Esses robôs Não dá nada de bom A foto do Ah ele Ah é um Corrupt Walker Ele tá corrompido Então Ele não é um robô Normal Um cartão É necessário Pra abrir aqui Essa é a cantina Firebuster Ok Não tem como Passar Tem comida Sendo cozinhada Ali Ok Não dá pra entrar Tem que olhar Outra coisa Aqui Ah abriu Vamos subir Esse é o primeiro andar Então a gente sobe Beleza Passa pra cá Item Wolfangs Isso é pra mulher Tem algo Embaixo da cesta Olha Tem um livro De anotações Escrito Todo mundo Exceto eu Desapareceu Exceto quem? Exceto quem? Quem? Nossa mano Tem sempre Uns cara Que desaparece Eu não vou mais Usar Light E algo Vou colocar uns Buttons aqui Acho que esse próprio Polo Que dá mais ataque É um Buttons Deixa eu ver Esse capuz Aqui que dá Defesa É um item Bom Também Vamos Vazar Ignorar Esses Robots Esse lugar é diferente A gente não teve Aqui da outra vez Da outra vez Estava diferente Esse lugar aqui Esses corredores Maluco Tá muito diferente Essa porra Olha isso Olha o banheiro Essência de magma Da água Vou pegar aqui Água do vaso Não Não vou ficar pegando Água aqui Ó Pra você que é homem Tá vendo esse vídeo Ó No Mictori A gente mija aqui O outro cara Mija aqui É um Mictori De diferença Eita porra Soldado Olha o cara Com as revistinhas Se assustou Olha lá Bicho O soldado Tarado O soldado Tarado É um soldado Tarado Vendo revistinhas Vai apanhar Por que que você Não tá lutando Morreu O cara tava Na pupuia Não deu nem XP Filho da mãe Cara Item Um elmo De fênix Ah Outro soldado Que que esse cara Tá fazendo velho Todo Todo torto No vaso Ele parece Bateu a cabeça E desmaiou Tem várias chaves No cinto dele Ah Conseguimos uma chave Da prisão Ai cara Um soldado Mais idiota Que o outro Vamos Vem pra cá Vamos Vem pra cá Não vou ficar lutando Que se roubou Não Chapa Cacete Oh Parece que tem um bichinho Aqui Oh Eh bichinho Como é que eu... Como é que eu falo com esse bichinho aqui? Pra poder levar ele embora? Oh, o que eu devo fazer? Droga, não me assusta assim Pensei que você fosse um daqueles bichos Mas esse deve ser o meu destino Eu tenho que ir pros meus camaradas Mas aquele gatinho embaixo da mesa É a única preocupação que eu tenho É o meu pet favorito, por favor Posso te pedir um favor? Leve ele pra um lugar seguro Tá bom Vamos pegar ele Vamos pegar ele e vamos levar pra casa Dos idosos lá, né? Ah lá, entrou na xereca dela Obrigado, eu te devo uma Por favor, cuide do bigodinho Ok, pegamos o gato aqui Vamos vazar Opa Graça Agora é o seguinte Por qual elevador eu devo subir? Sendo muito sincero Tem diferença? Eu acho que... Opa Não funciona? Ih, não tá funcionando o elevador daqui Esse daqui também não Esse daqui tá Estranho Não é todo elevador funciona, então Esses bichos já são vermelhos, hein? E bem mais rápidos Deixa eu ver Opa Só vou lutar se for necessário, galera Olha Olha Chave da prisão Usei a chave da cela Não tem nada aqui Não, não vou pegar a água do vaso não, cara Não preciso beber água do vaso Vamos lá Água Água Vento Pote de ar Aí fodeu, né? Vamos tacar um Dark Embrace aqui Só porque Vamos tacar logo esse Gabon de 6 aqui Beleza, robô Ele apanha muito pra água e vindo Ok Luz também, provavelmente Dois 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 Porrada Assault Trumpet Caraca, 500, velho Ah, deixa eu ver Vou matar esse aqui Água Água Voz Ice Knuckles Acho que é o melhor dano que a gente pode dar Pronto Água também Defende, defende Defende tudo Nossa Senhora Paralisou a menina Caraca, ela vai apanhar agora Filho da mãe, velho Luz então, Jack Chan Ah, não tem nada pra fazer Ela vai paralisar mais um Caralho Não vou lutar com esses bichos, não Não vou lutar de novo, não Foi só essa vez aqui Ah, vamos lá Porrada 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 Peixe podre Se não morrer, vou tomar peixe podre Morreu Olha, cara Negócio difícil Ah, vamos lá Trevas Trevas Defesa Defesa Maluco Não tomei dano nenhum Ahm A mulher tá Com nada ali Vamos lá Luz Ar Vento Quer dizer Eu falei Foi meio estranha a dicção, não foi? Luz Ar Vento Luz Toma Não podia usar o outro ali Que era trevas, né? Fogo Unho normal Fogo Tira foto dele E usa o hurricane nele Vamos ver Só pra gastar Menos Tudo errado Misturei um elemento no outro Caraca, o bicho defendeu Toma dano de fogo, otário Filho da mãe Se curou Fogo Fogo Vento 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 Só o flash vai matar Não vou mais lucrar com esses bichos Só a bicho filho de uma égua Vou tentar fugir 7300 Olha o XP como é que é alto Vamos lá Usei a chave da cela aqui Não tem ninguém Aqui foi onde a gente fugiu, né? Olha, dois itens Olha, Scorpius Constelação Dark flare nível 4 Tem um negócio brilhando no chão Impressão minha aqui É só cenário Ok Ok Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Ah, não acredito, cara Tocou no bicho ali, cara É sacanagem, cara Não posso usar Hellfire, jogo O jogo me deu um especial de fogo no meio do negócio Pronto, acho que ele morreu Tá morto o robô Não morreu Olha essa merda, cara Tocou na merda Mas não morreu Fogo Fogo Porrada Morreu, né? Morreu Cacete Eu não queria lutar Mas agora já era O chá verde não funciona com esse status aqui Ou ele funcionou? Ih, o chá verde parece que me deixou imune Defende Cacete, velho Duas vezes Vamos lá Vamos destruir esse bicho aqui, ó Fogo 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 Trevas E trevas de novo Tudo elemento que ele tem resistência Caramba, doido Mas tomou dano bom, né? Toma 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 Vou curar ele Com a maçãzinha Ah, não tem muito o que fazer aqui, não Vamos curar aqui os outros É melhor curar pra manter a vida cheia Pra não ter que gastar consumido Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim, maluco Nossa Seis centão Caralho, não tem como gastar nada aqui Ahn Bote Nossa Ai, maldito Pote Maldito Cara Cura Moleque Soco Soco Caralho Vou misturar um elemento no outro Tá aplicado isso Tive que misturar um elemento no outro Ah, bicho Ah, bicho vai auto curar Cacete Ai, foda Eu vou usar tudo aqui Holy Grail Ah lá, fiz um item Se eu usar a pena Se eu usar a pena mais o Holy Grail Eu viro um item Toco Roto Caramba, cara Não tá vindo item de dano não Ah, não tá vindo item de dano não Não tá vindo item de dano não Olha isso, cara Ah, de novo De novo, só vem defenda Fudeu aqui Ah, de novo E o bicho não ataca, ele só se cura Eu não ganho item de dano, o bicho só se cura, vamos ver Bote Só o Flash, acho que ele morre agora Ou ele vai precisar de mais um combo de alguém Ae, morreu Cara, assim Que merda, né? RNG Confira o coração das cartas As cartas estão enfiando o dedo no nosso cu Vamos lá Pronto, no encounter Vai fora, no encounter aqui Não tô fazendo encounter porra nenhuma aqui Nada aqui Chave da prisão, nada aqui Tem uma chave aqui, ó Pronto, chave do elevador, conseguimos Vamos subir pro próximo andar Eu quero salvar esse jogo aqui Aqui dá pra descer pra baixo Descer pra baixo foi maravilhoso, galera Descer pra baixo foi mais maravilhoso que subir pra cima Ahn Tem algum elevador Tem algum elevador aqui que não te deixa ir pro lugar que você quer Então provavelmente essa chave aqui vai me ajudar a levar Ah, vamos ver Eu tenho a chave do elevador Mas não posso ir pra onde eu quiser, né? Ó, esse elevador me leva pra onde eu quiser Vamos ver Tem outro elevador por aqui Ou não tem? Ué, não tem não? What the fuck? Pera aí Ah lá Eu peguei a chave Mas eu não Pra onde é que eu vou aqui? Ei, jogo troll Aqui eu já tive já Não tem nada Tem mais nada pra pegar aqui Que merda, cara Que merda que... Que que eu faço aqui? Eu peguei a chave Mas não tem pra onde ir Será que tem alguma sequência correta aqui? Vamos descer por aqui Ah Tá, eu desço por aqui Ahn Eu subo por aqui Ah, não dá, ó Não tem como Tem um elevador correto pra subir Que estranho Olha ele Fica brilhando Meu Que loucura Esse elevador não é normal Na moral Será que aqui Tem alguma coisa? Ah Aqui é outro andar Aqui é o quinto andar Galera Eu não quero lutar Com esses bichos aqui não Se foda Beleza Tinha uma sequência Pra fazer aqui Ahn Aqui é o monitor Parece que não tá funcionando A bola azul Ela monitora tudo Tá desligado Aparentemente Vamos vir aqui Ei, chegamos Maluco Chegamos na sala do trono Ferrou Vai ter uma boss fight Nessa merda Esse lugar Ih, flashback Ah lá Aqueles tolos em asa Que eles pensam que são? Ousam desobedecer A minha A minha ordem E atrasar A entrega De minérios Matem eles Encontre os envolvidos Na rebelião E execute todos eles Coloquem fogo nas casas E mostrem a eles O que significa provocar Minha ira Chamem os lobos loucos Mandem eles pra asa Imediatamente Nossa majestade O bobo de asa Só está protestando Contra um trabalho Tão difícil Em condições ruins O que é isso? Quem te deu permissão Pra ficar inteligente Perdoe-me Majestade Maluco Me escute Garoto Eu sou o imperador O povo é meu escravo São meros peões Em jogo Se eu desejar Uma carne suculenta Eles vão encontrar Um animal E matá-lo Pra mim Se eu quiser Mais dinheiro Eles vão Dormir menos Só pra me pagar Se eu disser Disser pra eles Que eles tem que lutar Um com o outro Mulheres e crianças Eles vão Pegarem armas Para lutar Até o fim Esse é o propósito Da existência Daquelas pessoas Mais fracas Obedecê-los É por Obedecer É por isso Que eu deixo eles vivendo Maluco Tolo Maluco O imperador Era cruel Pra caralho Ainda bem Que morreu O imperador Se foi Agora Assim como O covarde Que eu era O covarde Que foi incapaz De lutar Por asa E pelo povo Do vilarejo E ficou com medo De perder tudo Cacete Maluco Então ele Será que eu veria Esse flashback Se eu não tivesse vindo aqui Vamos lá E o doblei Me sentava aqui Ele não senta mais Bom galera Eu vou salvar Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai estar voltando Com mais Batem Kytos Eternal Wings And The Last Ocean Vamos ter que explorar Essa fortaleza aqui E enfrentar Um chefão No próximo episódio Provavelmente Fui